Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma mentira que o Molusco falou, mais um absurdo que ele falou, é claro, no interesse próprio. Ele quer porque quer regulamentar o trabalho de aplicativo, porque o trabalho regulamentado dá dinheiro para o governo. Ele quer dinheiro, ele quer roubar muito o pobre, quer botar o pobre no orçamento. O pobre tem que bancar o orçamento brasileiro todo. Olha só o que ele disse dessa vez. Diz que entregador de aplicativo usa fraldão geriátrico para conseguir trabalhar porque não tem banheiro e coisa e tal. Que história é essa? Onde é que você tirou isso, Lula? Tudo bem, a gente sabe que você usa fraldão geriátrico e não é só para trabalhar, não. É o tempo todo mesmo que você já está nessa fase da vida. Mas, porra, por isso você acha que os outros têm que usar fraldão geriátrico também? Que história é essa? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a história. O Lula estava lá nos Estados Unidos falando com o Biden. O Biden também está com esse problema de falar que é contra aplicativo, que tem que regulamentar, porque não sei o que é lá, né? O Biden também deve usar fraldão geriátrico. E tem toda a pinta de usar fraldão geriátrico o Biden também. Eu não sei. Não me interessa a intimidade de cada um aí. Quem quer usar, usa. Quem não quer usar, não usa. Agora, esse papo de entregador do Uber e de motorista de Uber usar fraldão, meu amigo, não sei se tem esse negócio, não. Isso daí é mais para ofender as pessoas que trabalham. E mais uma mentira. Você sabe, o Lula próprio reconheceu que ele falava número, que ele inventa número, que ele inventa argumento. O Lula é um mentiroso nato. O que interessa para ele é ganhar dinheiro, é roubar dinheiro do trabalhador. E aí, qual que é o problema que ele enfrenta? O problema é que os trabalhadores de aplicativos, na sua imensa maioria, preferem trabalhar do jeito que está do QCLT. Isso é o que mata a esquerda. É por isso que o Lula quer tanto regulamentar os aplicativos. Porque a CLT, é o que eu falo para vocês, vendem para todo mundo que não é proteção do trabalhador. O trabalhador CLT, ele está protegido do patrão. Porcaria nenhuma. O patrão sacaneia o trabalhador do mesmo jeito com a CLT, sem CLT, do mesmo jeito. A CLT é só uma montanha de impostos. O trabalhador acaba pagando mais uma montanha de impostos para o governo. Quem ganha com a CLT é o governo, não é o trabalhador. O patrão se fode de qualquer jeito. Eu não sei como é que tem alguém que ainda contrata a gente aqui no Brasil a essa altura do campeonato. Mas, enfim, o trabalhador só se ferra com o CLT. E aí, o que acontece? A esquerda sempre vendeu essa ideia de que não porque Getúlio Vargas, o fascista de estimação da esquerda brasileira, Getúlio Vargas, fez a CLT para proteger o trabalhador. A esquerda vai te dar proteção, não sei o que lá, não sei o que lá. E só come o imposto do trabalhador. Quando as pessoas começam a usar os aplicativos, a trabalhar de aplicativo, percebe que é muito melhor trabalhar de aplicativo. Esquece essa porra de ter jornada de trabalho. Cara, a CLT é rígida pra caramba. Não porque não pode trabalhar, não sei o que lá. Cara, se o trabalhador não quiser trabalhar a determinado horário, ele não trabalha no aplicativo. Ele só trabalha se ele quiser. É o horário, ele que faz o horário. E, no final das contas, é muito melhor para todo mundo esse tipo de coisa. Só é ruim pra quem? O governo, que não está ganhando dinheiro. E pior do que isso. E como hoje em dia a economia no Brasil está uma merda, um monte de gente não consegue emprego de outras formas, virou a saída pra muita gente trabalhar com aplicativo, com Uber e coisa e tal. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas acabam gostando de trabalhar desse jeito, porque se você trabalhar direitinho, você faz uma boa grana. É lógico, não estou dizendo que é o paraíso na terra trabalhar com isso daí. Ninguém gosta de trabalhar. Trabalho, por definição, não é uma coisa prazerosa. Você faz pra você ganhar dinheiro, né? Se você não precisasse... Se fosse uma coisa prazerosa, você pagava pra fazer. Você não recebia dinheiro pra fazer. Mas, dentre as alternativas que você tem, é uma alternativa muito boa. E, principalmente, ninguém é obrigado a trabalhar de entregador de coisa, não, viu? Se você não quer, se você não gosta, se você está achando que precisa de fraudão geriátrico pra trabalhar de entregador, não trabalha, porra. Arruma outro emprego, vai fazer outra coisa. Além disso, você tem cada vez mais com a informação descentralizada e distribuída, cada vez mais o pessoal percebe coisas que dá pra fazer desse jeito, né? Tá cheio de gente trabalhando de mecânico turco por aí, né? Vocês sabem o que é mecânico turco, né? Aquele sistema de microtarefas na internet. Você vai lá, se cadastra, e de tempos em tempos o sistema fala assim, ah, não, tem que fazer não sei o que lá, tem que mandar um e-mail pra não sei o que, tem que fazer não sei o que. Enfim, ele manda pequenas tarefas pra você que você vai fazendo aquilo e vai arrecadando dinheiro, né? Ah, é muito ruim? Porque ganha muito pouco? Não sei o que lá. Não, amigo, se ganhar pouco, vai fazer outra coisa, pô. Só precisa fazer isso se você quiser. Se você não quiser, não faz. Isso acaba sendo a saída pra muita gente que não tem alternativa, que tem um horário que estuda, então não tem um horário livre pra arrumar um emprego, ou que tá numa situação, numa cidade pequena, que não tem outros empregos. Você faz aquilo ali, ganha uma boa grana. Se trabalhar direitinho, se conseguir muita coisa, ganha uma boa grana, né? Então, essa é a história. Essa economia da internet tá crescendo cada vez mais por dois motivos. Primeiro, porque a internet tá crescendo cada vez mais. Cada vez mais tem gente tendo acesso a esse tipo de coisa, né? E segundo, porque você tem a economia fora da internet, a economia, digamos, tradicional, tá virando economia legada, tá ficando cada vez menor o uso daquilo ali. Aí, ou seja, o governo se ferra nessa por quê? Porque ele não consegue arrecadar a montanha de impostos que ele arrecada na CLT. Pergunta pra quem trabalha CLT, meu amigo, a quantidade de imposto que paga ali é o que você paga, de NSS, não sei o que lá, não sei o que lá, e mais o que o patrão paga. Porque não tenha dúvida, a parte que o patrão paga, aquilo ali sai do seu centro de custo também. O seu salário é reduzido pra acomodar aquela parte que o patrão paga. É lógico que ele tem que fazer isso. Ele não tem alternativa. A empresa tem que dar lucro. O governo não pode ficar pagando imposto em cima do seu trabalho sem tirar de algum lugar. Ele vai tirar de onde? Do seu salário. Quando ele oferece o emprego, ele bota um salário baixinho pra justamente já compensar todos os impostos que ele tem que pagar pro governo ali. É você que paga tudo no final das contas. Não é à toa que o pessoal aqui do Brasil vai pros Estados Unidos lá pra trabalhar lá. Por quê? Porque lá não tem CLT. Aí o que acontece lá? O salário é mais alto. Evidente. O que o empresário brasileiro tem que fazer? Tem que reduzir o salário pra compensar esse monte de, entre aspas, benefícios da CLT. No final das contas foi o trabalhador que tomou no cu do mesmo jeito. E quem ganhou dinheiro com essa história foi o governo. Não foi o empregado nem o empregador. Foi o governo que ganhou dinheiro com isso daí. E é por isso que o Lula fica tão chateado. Porque de um lado tira as pessoas da esquerda, as pessoas percebem que essa suposta proteção que a CLT dá pra elas não existe mesmo. É uma porcaria. E por outro lado ele não arrecada dinheiro. O Lula tem que alimentar a PTzada toda lá, a pelegada do sindicato. Aquela coisa toda, aquela massa de pelego que tem lá no PT. Ele tem que alimentar essa galera toda, tem que arrumar uma boquinha pra essa turma toda. Tem que tirar dinheiro do pessoal. Vai botar o pobre no orçamento. O pobre vai ter que pagar o orçamento todo do governo, né? Então, aí vem com esse papo de fraudão por não ter banheiro. Ô Lula, a gente sabe que você usa, Lula. Você tá na idade de usar mesmo. Eu fico imaginando que a Janja, a principal tarefa dela é você trocar o fraudão geriátrico do Lula, né? E ele usa não só no trabalho como deve usar o tempo todo nessa altura do campeonato, né? Depois de tantos anos na cadeia, só pode. O ser humano merece respeito. Principalmente, merece não ser insinuado que usa fraudão geriátrico. Eu acho que devia regulamentar, então, a profissão de presidente. Vamos fazer isso, Lula? Ó, só pode ser presidente por 15 minutos, que já é demais. Aí depois tem que renunciar. Valeu, Lula. Regulamenta isso daí pra gente porque você tá usando muito fraudão geriátrico na presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.